Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Olha só, eu consegui, pelo manual, resolver vários problemas de comportamento aqui do meu cachorrinho. De novo, repete que eu não ouvi. Com o manual, porque eu comecei há pouco tempo, então eu até te perguntei uma vez sobre a comida, que eu ia sair e tal, foi tudo tranquilo, ele continuou com o horário certinho, que era um problema grande que eu tinha. E eu tinha o problema dele subir no sofá, ele não subia, mas eu tenho dois filhos que não aguentam e chamam ele pro sofá, né? Então ele subiu, eu consegui também, tinha um lá no manual exatamente sobre o sofá, coloquei e ele ainda sobe, mas muito menos. Porém, meia e chinelo eu não consigo. Eu já tentei de tudo. Tipo, ele rouba um chinelo, ele pega um chinelo ou uma meia, ele vai pra baixo da mesa, então a minha mesa lá tá com seis cadeiras. Ele sabe que ali é difícil da gente conseguir pegar dele. Então ele fica brincando. Aí meus filhos começam a gritar, mãe, ele tá aqui, ele tá ali. E ele começa... Eu já tentei com o petisco, tentar trocar por um brinquedo. O petisco eu notei que ele agora faz exatamente pra ganhar o petisco. Então eu tirei e falei, não tá adiantando, porque ele corre, eu pego o petisco e ele vem. Virou, ele solta. Mas isso, virou... Eu já percebi isso que acabou virando, ele não tá entendendo. Então eu não tô sabendo, porque eles... Ainda mais assim, eu não deixo muito os chinelos assim à vista. Mas meus filhos não tem jeito. Eles chegam, tá tirando os chinelos, tudo quanto é alugado da casa, daqui a pouco estão gritando, porque ele tá com um dos chinelos ou uma meia do tênis. O tênis ele não pega, não. Mas a meia é assim, ele é viciado na meia das crianças. Eu não tô sabendo como fazer pra trocar isso. A gente faz um treino com os cachorros, que ele... A gente pode falar que é um treino de contra-condicionamento, tá? Que é como se eu ofertasse duas coisas pro cachorro, tá? Só que uma das coisas é o que eu quero e a outra é a que eu não quero. Então eu vou fazer uma suposição pra você como se eu quisesse que o cachorro pulasse, tá? Que é uma das formas que eu tiro muito o cachorro que pula assim, tá? Que é, eu peço pro cachorro pular. E sempre que ele... Então eu tô ali incentivando e pedindo pro cachorro pular. Eu bato no peito. A hora que ele pula, eu saio. A hora que ele pula, eu saio. A hora que ele pula, eu saio. Aí ele começa a entender que eu tô ignorando, ou que eu tô negando, ou que, tipo, eu tô pedindo, mas eu não tô... Então ele começa a falar, cara, peraí, deixa eu fazer uma outra ação com isso. A hora que... Aí eu faço o mesmo movimento de pular no peito. Vamos, garoto, cadê? A hora que ele não pula, eu recompenso. Aí eu abaixo, brinco, dou carinho, dou petisco e estimulo novamente várias vezes, tá? Ou seja, eu fazia muito isso em casa de cliente, que o cliente falava assim, ah, a pessoa vem na minha casa e pede pro meu cachorro pular no colo. Aí eu falo, cara, você vai ensinar o seu cachorro o comando que todas as pessoas fazem, que é pedir pro cachorro pular, que é isso aqui, né? Que é fazer assim, né? Pro cachorro ficar de... Principalmente quem tem golden. Cara, a galera do golden, quando vai na casa de alguém que tem golden, faz assim, pro cachorro pular. E aí eu fazia pro... Mostrava, né? Faz assim. E quando o cachorro pular, você esquiva. Então, beleza. Cara, isso funcionava muito. Com o seu cachorro, a mesma coisa a gente vai fazer, tá? Você vai pegar o contexto do negócio e você vai aplicar aí com o que você tá precisando. Tá, beleza. Rafa, eu tenho chinelo. O que você vai fazer? Você vai dar... Óbvio, não vai pegar um chinelo novo, né? Você não vai pegar um chinelo. Eu já pensei isso, deixar ele ignorar. Deixar ele lá quando for um chinelo velho, deixar ele ignorar. Algum que ele já pegou, você vai fazer esse mesmo estímulo. Então, você vai estimular a ele a pegar o chinelo. Então, pensa que é um brinquedo. Quando ele tiver essa ação de vir no chinelo, você nega. Você nega. Você não deixa ele pegar. Quando ele não for botar a boca no chinelo, aí você reforça. Então, você vai usar o seu chinelo como se ele fosse um brinquedo. Vai estimular. A hora que ele vier pegar, você tira, levanta. Não deixa ele pegar. A hora que ele se estimulou tal, aí ele... Ele vai fazer assim. Aí você vai tirar. A hora que ele vier de novo, ele não abrir a boca, ele te olhar. Aí você fala, isso! Muito bom. Aí ele começa a entender. Tipo, ah, peraí. O chinelo não tá me dando mais o que me dá. Vai resolver esse problema? Não, mas vai adiantar muito. Por quê? O seu outro ponto, qual é? É o das crianças. Então, seus filhos. Quando eles correm atrás. Quando ele pega, tanto com o chinelo quanto com a meia. Você pode fazer a mesma brincadeira. Mas quando ele pega e eles vão atrás. Eles interagem com aquilo. Eles fazem a brincadeira acontecer. Pro cachorro, aquilo é muito legal. Não é, e ele adora. Adora, adora. E quanto mais isso... O rabinho fica balançando que não para. Parece um espanador. Quanto mais fizer, mais vai fazer. Tá? Então, o que você vai ter que pedir agora é a colaboração do outro lado. Fala, gente. Quando ele pegar, deixa ele pegar. Ignora. É, ignora. Só que você vai ter que ter treinado isso. Porque senão ele vai pegar e ele vai estar ali fazendo. Então, faz esse treino que eu estou te falando. Rafa, não entendi direito. Relaxa. A gente sobe a aula. Você assiste a aula de novo. Pega ali. Tem até alguma coisa ali no Facebook também. Que provavelmente eu já falei sobre isso. E que eu já postei até um treino de estimulando o cachorro a pular. Eu me lembro disso. Deu, eu tenho filmado. Então, você vai estimular ali o chinelo. Como se ele fosse. Quando o seu cachorro tiver a iniciativa de pegar o chinelo. Senão, não dá. Levanta. Dá um jeito dele não pegar. Quando ele acalmar. Quando ele ficar de boa. Que ele não tiver a iniciativa de pegar. Aí você reforça. Se você já estiver usando o clicker. Ele já estiver com o clicker carregado. Você pode usar o clicker para esse momento. Então, na hora que você estimular ele não pegar. Você clica. Marca o comportamento. Que ele está te dando. Que é o comportamento calmo. De não pegar o negócio. E aí você. E aí você. Marca o comportamento e recompensa.